Com vocês mais um vídeo do Detonados completo de Bioshock Remastered. Eu vou fazer aqui o vídeo número 9, Olympus Heights, mas antes eu vou passar aqui nessa fase intermediária, tá? E faz um bom tempo que eu não gravo, né? Porque eu tava gravando Sonic Forces, eu já patinei o Sonic Forces, agora eu vou voltar, falta pouca coisa aqui. Então acompanha comigo. Então nessa área, você viu que eu já peguei o primeiro diário, né? Nessa parte tem três diários e se você não pegar, não dá pra voltar mais, então vem comigo, presta atenção. Aí tem toda essa fala aqui, né? Que eu tenho que esperar, a luz tem que acender pra eu poder ir pra frente, tá? Eu tava tentando avançar, mas não dava, infelizmente, vamos esperar um pouquinho. Consegui fazer bem rápido esse vídeo, né? Foram duas fases, mas foi bem rápido, felizmente. Beleza, daqui a pouquinho ele para de falar aí. E esse é um vídeo bem legal, eu espero que vocês gostem do que vai acontecer. Então beleza, liberou aqui, ó, vamos subir na escada. Vai ter um lugarzinho pra gente entrar aqui, uma passagem. Entrando aqui, ó. É o único caminho que tem, tá? Então não se preocupe, fica perdido. Dá uma porrada aqui. E aqui tem os outros dois diários, ó, bem aqui e aqui. Beleza, aí vai falar mais um pouquinho, né? Essa porta aqui não vai abrir não. Vai abrir a outra porta ali e a gente vai pra lá. E aí que vai acontecer a grande reviravolta do jogo. Gente, é claro que é meio difícil acompanhar a história do jogo pelo fato de estar em inglês, né? Mas tá aí, então a gente veio pra assassinar o cara aqui. E aí ele aí, ó. Ele tá aí, o Andrew Ryan, né? E ele tá falando aqui sobre ser um escravo ou ser um homem. Ele fala, ó, um homem escolhe e um escravo obedece. E aí você deve imaginar, então, o que que pode estar acontecendo aqui. Então ele tá falando aí, sugerindo que tudo que a gente conhece, na verdade, é implantado. E aí, será que é isso mesmo? E aí ele fala pra gente entrar, então, né? Bom, então, eu acho que não tem mais nenhum segredo, né? Na verdade, a gente é um escravo. E tudo que a gente tava fazendo, na verdade, a gente tava sendo guiado pelo Atlas. Né? Somos um escravo dele. Então, ó. Ele fala a coisa e depois fala, would you kindly? Que é a frase que o Atlas sempre falava pra gente quando pedia, né? Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Esse would you kindly significa mais ou menos assim, Você poderia, por gentileza, fazer isso? Na verdade, essa é a frase que ativa na nossa mente, que faz a gente obedecer. E se a gente achar que tá obedecendo, né? Porque parece que tá pedindo tão gentilmente. Então, ó, ele fala, ó. Senta, would you kindly. Levanta, would you kindly. E aí, você tá obedecendo. Então, eu confirmo. Ele manda correr, depois para. Vira, vira. Um homem escolhe. Um escravo obedece. Mate. Um homem escolhe. Um escravo obedece. Obedeça. E aí, a gente obedece. E ele dá o taco pra gente. Simplesmente, você não consegue não matar ele. Porque foi a ordem que foi dada pelo Atlas, né? Pra matar ele. E ele aceita. O cara é doidão. Ele aceita só pra gente perceber que a gente é um escravo. Olha, cara, que loucura isso daqui. Olha, doidão. E aí, você perde a cabeça e resolve matar ele, realmente. E aí, já era. Olha, que loucura, hein, gente. Então, a grande reviravolta, o plot twist aí na história. A gente descobre que, na verdade, a gente era um escravo. Somos ainda, né? Então, o troféuzinho aqui de matar o Andrew Ryan, que era o grande cara aí da história, né? Mas, na verdade, o Atlas era um cara que queria derrubar o Andrew Ryan. Ele quer foder com tudo e tá conseguindo. Mas, ainda não acabou o jogo, né? Somos o herói. Então, vai ter mais alguma coisa. E aí, ele revela que é hora de terminar essa máscara. Não existe Atlas. Nunca houve. Falou que a gente caiu certinho no papo dele. Aí, não tem muito o que fazer. Tem que esperar ser falado aí, né? Porque fechou a portinha aqui, né? Então, esperar aí. Ele tá falando um monte de coisa pra gente. E aí, o Atlas vai se revelar e ele fala que o nome dele, na verdade, é Frank Fontaine. Que apareceu por aí esse nome Fontaine, né? Então, ele seria mais ou menos a oposição do lugar. Mas, a gente continua sendo escravo dele. Infelizmente. E aí, a gente falou que ele teve muitos parceiros na vida, mas nós fomos demais, né? Condicionados a latir como um Cocker Spaniel. Quando eu falava, would you kindly? Assim que a Makan terminar de processar a chave genética que eu coloquei, que eu peguei do Ryan, ele vai fugir. E... Fugir de Rapture. Você foi um camarada, mas você sabe o que eles falam. Nunca combine negócios com amizade. Obrigado por tudo, cara. Não esqueça de falar oi ao Ryan por mim. Ou seja, a gente vai morrer agora, né? Então, ele manda aí uns bots pra matar a gente. Só que, óbvio, a gente não vai morrer. Então, os caras atirando na gente, mas não tem problema, não. É só sair correndo agora. Vai seguindo as menininhas que a gente salvou. E elas vão salvar a gente agora. Então, abriu uma portinhola ali que não tava aberta antes. Eu tentei abrir aquilo antes, não dava pra abrir. E aí, é só chamando a gente. E aí, a gente cai num buraco e acaba essa fase e começa outra. Vai ter um loading. Eu cortei. Beleza? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Então, estamos na casa da Tenenbaum, que é a doutora que a gente tava salvando as criancinhas pra ela. Então, falou, ó. Bem-vindo de volta à cidade onde você nasceu. Você está bravo com o Fontaine? Sim. Agora, você sabe a verdade. Você é a sua ferramenta. Você foi trazido de volta à Rapture para salvá-lo. Você salvou muitas das minhas pequenas. Eu estou em débito com você. Enquanto você dormia, eu desfiz um pouco do condicionamento mental do Fontaine. O controle dele não mais é completo, mas ele ainda pode fazer algumas coisas muito desagradáveis. Tá, então, beleza. A gente vai conseguir alguma coisinha aí, diferente. Nós fizemos a sua mente com muitas travas e chaves. Fontaine tinha quase todas as chaves, mas não todas. Sushong fez a sua mente, ensinou Fontaine a te controlar. E sumiu ali o texto. O Sushong foi o doutor que criou a gente. Ou a mente, pelo menos, né? E aí, tem que esperar um pouquinho acontecer essa porta aqui que eu tenho que ir. Mas tem que esperar aí. É chato isso aqui, né? Tem que ficar esperando as coisas acontecerem. Daqui a pouco vai subir a menininha aqui. E aí, a gente vai poder seguir na história. Enquanto isso, não tem o que fazer. Não tem nenhum item pra pegar aqui, né? Tentei pegar, não tinha nada. Daqui a pouquinho ela aparece aí. Aí, ela aqui. Então, ela vai abrir a porta pra gente. Vamos, menina! Eu não sei se a gente não salvar o que que acontece aqui, né? Porque ela falou que estava em débito com a gente porque salvamos as meninas. Mas o que será que aconteceria se não salvar? Mas tem que salvar pra platinar, né? Então, não tem outra opção aqui no nosso caso. Então tá, vai abrir a porta e vambora. Agora começa a fase de verdade. Então, o esgoto de Olympus Heights. Aí, o Fontaine tá falando aqui. Ah, então você agora se aliou com a Tenenbaum. Ela é uma mãe ganso, né? Que acolhe todo mundo. Aí, ele fala pra gente ser pisado por um Big Daddy. Would you kindly? Mas não funciona mais. Só que ele não descobriu ainda. Aí, vamos girando isso aqui pra abrir a porta. Aí, ó. Ele... Ué, mas... Eu falei pra você ser pisado por um Big Daddy. Aí que ele vai descobrir que... A gente tá livre do controle mental. Né? Ele tá falando aí que descobriu. Mas ele fala que ele tem outras cartas na manga. Então, código amarelo. Então, ele vai fazer alguma coisa com a gente ainda. Não, tudo bem. Tá, então aqui eu tenho um colecional, o primeiro da fase. Beleza. Aqui, ó. Tem um lugar que você vai pegar depois, na hora que você salvar algumas criancinhas. E... Eu vou mostrar aqui que eu peguei depois. Depois que eu terminei o vídeo. Eu peguei um tônico aqui que foi do presente de salvar elas. Do ursinho, tá? É, beleza. Então, aqui não tem mais nada. É só seguir o caminho. Por aqui. Não tem muitos caminhos aqui não, tá? Então, andando aqui por essa praça, digamos assim. Já vai ter uma outra área maior lá na frente. Tá, agora ela tá falando que a gente pode ter a nossa vingança. Sim, né? Agora, tem um sangue no zóio aqui. Então, tá agora nessa parte aqui. Vamos matar uns inimigos. Tá no fácil, né? Então, a chave inglesa dá conta de tudo. Felizmente, eu tô cheio de munição porque eu dificilmente uso. Tem uma câmera ali no fundo. Vamos tirar umas fotinhos dela. Eu acho que já completou a pesquisa. É, completou. Completou. Falta só o Big Daddy e as menininhas. E eu espero que eu consiga porque tá acabando. Mas, de qualquer forma, eu vou guardar um save dessa fase. Porque nessa jogada mesmo eu percebi que eu matei o Big Daddy e não tirei foto aqui, ó. Eu devia ter tirado foto. Eu tava com vontade de matar. Se eu tira foto. Depois eu voltei e eu tirei foto de um que tava andando. Mas ele tava sem a menininha. E eu tô com medo de não conseguir por causa dessas menininhas. Então, eu vou jogar de novo. Eu vou tirar foto das menininhas, tá? Aí, depois, vocês acompanham o progresso aí. Tá, então, beleza. Aqui tem algumas coisas pra pegar. Tinha uma câmera ali. Tem uma torreta atacando coisa e uns inimigos também aqui. Só que eu não tava percebendo muito, não. Mas, daqui a pouquinho, eu vou enfrentar. Na hora que você tá gravando, você quer fazer um negócio meio rápido pra ficar dinâmico e acaba fazendo cagada, né? Então, ó. Primeira portinha aqui vai ter dois itens pra pegar. Um tônico e um diário obrigatório. Né? Ele fica até dourado. Então tá, aí você pega aqui e vai rolar um texto. Né? Beleza. Aí o Fontaine tá tentando virar a gente contra a Tenenbao, falando que ela não é o que a gente pensa, né? Não sei o quê. Vindo aqui tem outro diário. Um inimigo apareceu aqui. Dá uma porrada nele. Aí, beleza. Aqui não tem mais nada. A área é grande. Se você quiser dar uma explorada em busca de itens, pode explorar. Seguindo aqui agora... Ó, ali tem um Power to the People de upgrade de arma. Só que eu não vi, mas eu volto ainda nesse vídeo pra pegar. Aquela torreta que tá atacando o míssil. Chata pra caramba. O inimigo não morreu. Ah, porrada nele. Beleza. Então, voltando aqui, na segunda porta. Aqui tem um diário. E eu não explorei o resto. Se você quiser explorar também, fica à vontade. Pega o diário aqui, já sai. Só isso de importante aqui. Aí tem uma terceira sala. Essa sala aqui, ela... Ela abre, tá? Mas tem uma sala dentro da sala que ela só abre se você não tiver matado o Sander Cohen. Que é o... Aqui é a casa dele. Por isso que você não podia matar ele naquela outra fase. Então, quando você mata os dançarinos, ele aparece nessa porta aqui. Então, ó. Eu resolvi colocar uma mina de proximidade. Só aqui que eu joguei uma. Duas. E não matou, tá? Então, se você quiser fazer isso, joga três. Se bem que é só você pegar e atacar. Olha aqui, ó. Então, ele tá... O cara tá usando o poder dele contra a gente. Tá vendo que ficou vermelho a tela ali? É o... O Fontaine querendo zoar a gente agora. Não, esse não é o Sander Cohen, tá? Ele é um inimigo normal. Ele apareceu aqui, não sei porquê. Ele demora um pouquinho porque ele vai falar tudo e tal. Então, ele vai entrar aqui. E aí, a hora que você entra nessa sala dele, que são os aposentos dele, você vai ganhar um troféu. Por isso que você não pode matar ele ali na primeira. Ah, então, explodiu ali. Só que ele não morreu. E aí, eu perdi ele. Sumiu. Não, então, ó. E ganhou o troféu de achar a sala dele. Agora, você mata ele e tira a foto dele. Você poderia ganhar esse troféu lá no outro se você matasse ele. Você tem que tirar a foto do corpo dele. E dar o troféu ironia. Ironia porque ele falava pra gente tirar a foto dos mortos, né? Então, aqui, ó. Um upgrade de arma. Não se esqueça. Então, tá vendo que é fundamental entrar nessa sala pra platinar. São dois troféus que a gente pega ali, né? Um das armas e o outro de entrar na sala dele. Aí, eu vim aqui que eu tinha esquecido. Mas eu lembrei de fazer o upgrade na outra arma. Aqui, vai dar mais um troféu de upgrade. Falta pouca coisa pra dar upgrade, né? É só encontrar todos desse daí que você consegue. Agora, não tem mais nada aqui embaixo. Tem que subir. Vai subir o primeiro lance de escada. No segundo, não tem nada pra fazer ainda. Então, você sobe mais um. Vai pro terceiro andar. Tem uma câmera bem ali. Ela não tá me vendo, mas eu já vou aproveitar pra atirar nela. E aí, através desse andar, a gente vai conseguir acessar o andar de baixo. Porque tem uma porta que a gente tem que ir ali, só que ela tá trancada por dentro. A gente vai conseguir agora, tá? Então, você vem aqui por esse caminho. Aqui tem um troféu. Troféu não. Um... Eu entrei aqui, mas não tem nada, viu? Eu tava só conferindo. Vai ter um diário aqui, que é parte da história. Que é onde a seta tá apontando. Aqui, ó. Tá até brilhando. Você pega esse daqui, ele vai dar um novo objetivo pra gente. Já pode ir seguindo em frente. Que aí, vai ter essa salinha aqui. É aqui que a gente tem que entrar. Aqui é a casa da Tenenbaum. E os caras destruíram tudo. Aí tem um caminho aqui. O objetivo é aqui, ó. Na biblioteca. E, ó. Destruiu tudo. Picharo ali. Você não sabe inglês, tá escrito vadia. Entre outras palavras menos amigáveis. Amigáveis, né? Aí ele fala, ó. Sobre a amostra do lote 192. Que é o que a gente precisa pra se libertar de vez do controle mental. A gente tava procurando isso e não tá aqui. Então tá. Então a gente tem que ir atrás. Então, ó. Você vem aqui. Destrói a... Cadeado. E agora a gente tá no segundo andar. Tá? Não tem mais nada ali. Agora você vai descer a escada e vai entrar no elevador. No elevador. O código é esse aqui. 5744. Aí vamos subir. Aí aqui, gente. Se prepara que vai ter um monte de inimigo, tá? Tem uma câmera. Acho que é uma só. Já dá pra ver ali, né? Bem ali na ponta, ó. Aí a gente destrói ela. Senão vai vir um monte de bot junto. Tem esses inimigos chatos aqui. Se eu não destruir a câmera, vai ser bem chato realmente isso daqui, tá? Então beleza. Que já era. Entrando nessa portinha aqui. Tá quase acabando a fase já. Aí tem mais um inimigo aqui. Aí aqui você dá um desvio. Pega o diário que tem aqui. E aí tem mais um item só pra gente pegar nesse lugar. Que é vindo aqui, ó. Eu venho aqui. Aí você dá uma viradinha. Vira de novo. Entra nessa porta aqui. Tem um tonic último item. Eu tentei pular por cima da armadilha. Não deu certo. Não tem problema. Tira pouco. Beleza. Agora a gente tem que pegar o tal do 192 lá. Que é esse item aqui, ó. Tá ali no fundo brilhando, ó. Tá vendo aqui? Aí, ó. Lote 192. E aí já usamos. E o que isso tá fazendo? Tá dando efeito colateral. Ele tá falando que a gente não consegue usar... Ter controle mais sobre o poder que a gente tá usando. Então por isso que apareceu o poder do controlar Big Daddy aí. Já são os efeitos colaterais da droga. Então vai aparecer um poder secundário. Ah, secundário não. Um poder aleatório aí pra gente toda hora. Então você vai ter que lidar com eles, hein. Mas como tá no fácil, gente. É de boa. Não. Vai só na porrada aqui. Eu tava usando só o raio normalmente, né. E ainda pra lidar com Big Daddy e câmera principalmente. Então tá de boa. Então ainda fala, ó. Novo objetivo. Pegar uma segunda dose do lote 192. Porque uma dose só não vai dar certo. Ó, já mudou pra Winter Blast 3. Eu nem sabia que eu tinha esse negócio. Mas é da hora. Olha só que legal. Ele vai congelar os inimigos. O problema de congelar é que você mata o inimigo congelado. E... E não dá corpo. Tá? Ele quebra. Mas é bem legal. O problema de não dar corpo é que você não pega item, né. Eu só matei um Big Daddy aqui. Então não se esqueça de matar mais um. Se precisar, você fica andando pela fase até achar. O meu tava aqui. A de vocês pode ser que esteja também. Olha lá o Big Daddy. Aqui eu lembrei de tirar foto. Sorte. Esse aqui é o Rosie. E aí... Não, não deu troféu aqui não. Ó, tira foto da menininha. E aí por isso que eu vou jogar de novo. Porque eu quero ver depois o progresso das fotos dela. Eu tô com medo aqui. Eu acho que falta pouquinho pra acabar o jogo. Não sei quantas menininhas ainda faltam. Mas se bobear, ela deve faltar no máximo umas 5 ou 6. E aí, chutando alto, hein. Beleza. Acabou aqui. Ó, o Rosie foi no máximo, ó. Eu consegui depois, ó. Com o troféu do Rosie. Só mostrando aí pra vocês. Falta um Big Daddy ainda. Que é o que tem várias luzes na cabeça. Rosie é o que tem uma luz só grande, tá. Então... Fica esperto aí no tipo de Big Daddy que aparece. Eu espero que tenha mais daquele outro lá. Senão eu tô ferrado. Vou ter que jogar o jogo de novo. E vocês fazendo junto comigo. Espero que vocês estejam num progresso semelhante ao meu. Então tá acabando. É só seguir a seta aqui. E vai levar a gente pro... O caminho lá do próximo lugar, tá. E aqui é isso aí, galera. Deixa o seu like aí. Muito obrigado. Até a próxima.